Tivemos novamente êxito em mais uma ação desenvolvida pelos nossos policiais em atividade de policiamento, onde na madrugada do dia 27 ocorreu um roubo a pedestre, com lesões inclusive, ali logo abaixo da Passo Certo. Da Avenida Benjamin Constante. Exatamente. E aí a pessoa ligou no 190, informando que teria sido vítima e passou as características dos autores. Foram mais de uma pessoa que praticaram esse roubo. Exatamente. Dois indivíduos envolvidos nesse roubo. De imediato, o nosso rádio operador repassou para as guarnições que estavam de serviço, que iniciaram buscas. E aí entra a novidade, né? O rádio operador de posse de, já de uma qualificação técnica para operar o sistema vídeo monitoramento, né? E aqui já deixamos um breve, digamos assim, alerta aos nossos amigos do alheio e que a ferramenta está funcionando. O nosso rádio operador conseguiu buscar as imagens e monitorar. Um deles se deslocou no sentido para baixo, aqui em direção onde tinha o correio e dobrou à esquerda. E o outro subiu em direção à antiga rodoviária e dobrou na 7 de setembro à direita. Tudo isso acompanhado através das câmeras de vídeo monitoramento. Exatamente. E aí o rádio operador conseguiu acompanhar um deles pelo sistema, repassou as informações para a guarnição, que de imediato conseguiu localizar o veículo onde tinha um terceiro dando um suporte com o veículo. E aí de imediato a guarnição conseguiu tentar no primeiro princípio a abordagem. Ele empreendeu fuga, mas foi abordado logo em seguida e aí foram presos o motorista, que deu a cobertura, e o autor do furto, do roubo, melhor dizendo, que assumiu a autoria, que estava com o dinheiro e também já confessou e relatou quem seria o comparsa dele. Então já todo o esquema, todo o fato, todo o crime já solucionado. Isso, esclarecido devido a essa ação rápida, posso assim dizer, da Brigada Militar. E não basta, apenas o sistema é uma ferramenta importante, mas a participação da comunidade informando os fatos e com maior precisão de detalhes também é muito importante para a nossa atividade. E a nossa atividade só se reveste de um certo êxito graças às informações da comunidade, e agora somando-se com a questão do vídeo monitoramento que já está começando a demonstrar os primeiros sinais de que é uma ferramenta extremamente importante no combate à criminalidade.